Pergunta número 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Resposta. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Isso. Então o espírito e matéria são duas coisas diferentes. Você e o seu corpo são duas coisas diferentes. Mas você é a intelectualização do ser humano, o intelecto. E nós temos aí duas psicólogas na sala que podem falar sobre o intelecto. Você é o intelecto que intelectualiza o corpo físico. O que é intelectualizar o corpo físico? É a capacidade de falar, é a capacidade de associnar, é a capacidade de criar movimentação. Isso é a intelectualização. Sem você, o corpo físico ficaria paradinho igual a carne no açougue. Porque o corpo físico, por si só, é incapaz de atos intelectuais. Um colachão não bate, porque o funcionar, a animação de um colachão, para que ele se anime, é necessário uma intelectualização. Então se você não é o corpo, e o corpo não é você, e o corpo sem você é carne de açougue. Olha, eu te lia uma coisa, é mais gostoso que carne de vaca. É por lixo que eu estou dizendo há muito tempo. Ao invés de intear, faz suasco, quando moer. De como? É uma delícia, cara. Pai Joaquim, se o coração... Não fiquei maúco, não. Se o coração não bate sem o espírito, esses casos que as pessoas entram em coma, se não me falha a memória, o senhor falou uma vez que elas podem ainda estar no corpo ou não, foi isso? Pode estar ou pode não estar. E como é que o coração vai bater, então, se ele precisa do espírito? Ele pode continuar ligado, mas não está te intelectualizando para fora. Não entendi. Você tem dois processos de funcionamento. O funcionamento externo, é o ato externo e a palavra. E você tem os processos de funcionamento interno. É você fazer a digestão, é você fazer o pulmão abrir e fechar, é você fazer o colachão bombear. Então, no primeiro, e estes jatos internos, nós chamamos de inconsciente. Então, eu diria para você, durante o processo coma, e quando o corpo funciona, porque tem coma que o corpo morreu, que tem que ir lá correndo, né? Quando o corpo está funcionando, o espírito está, a inteligência está vivendo no inconsciente, e não consegue atingir o consciente. Então, são duas coisas. É os dois níveis de operação da inteligência, o consciente e o consciente. O consciente continua animando o corpo, né? O consciente continua vivendo. Porque se você não tivesse essa capacidade, quando você saísse de noite no chono, o corpo também estaria morto. É o mesmo processo do coma, é o processo do chono. É você, inteligência, viver ou atividades inconscientes. E o que é morte cerebral? O que é morte cerebral é quando o espírito não mais te manda fluxos através do cérebro. E nesse caso, se algum órgão estiver funcionando, é só a base de aparelhos? Sim, neste caso, sempre a base de aparelhos, porque a morte cerebral é o fim da intelectualização. Como o espírito confere vida ao corpo? O senhor poderia tentar explicar? O que você chama de vida é, na verdade, a atividade intelectual do espírito, no nível chamado consciente. Então, quando ele está neste nível consciente, você opera nessa faça em que você se lembra das coisas que você faz e que acontecem na sua vida. Agora, quando você está no nível inconsciento, você continua azindo, porque isso as doutoras da sala podem lhe dizer, já está, de como se fala, comprovado que durante o chono, que é o nível inconsciento, há atividade cerebral, ou seja, o espírito está funcionando. Você continua funcionando, mas não tem a consciência do que você faz. explicar consciência é uma coisa muito difícil para vocês. Saiba só na própria definição do português da palavra consciência, aquilo que você se lembra. Eu acho que o senhor não respondeu. O que ele perguntou, como o espírito confere vida ao corpo, não seria a questão do espírito de desenvolvimento, que vai aprender, etc? Não, 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 não. O que ele chama de vida, é você estar falando aí. Como é que o espírito fala? Como é que ele anima o corpo? Isso, isso, isso. Aí eu estou dizendo para ele, ele anima operando no consciento. Agora, não dá para explicar essa operação perfeitamente. Ele já viviu o fluxo da vida, já compreendeu mais ou menos. mas não dá para ir mais longe que isso. Como é que o espírito forma a palavra? Olha, isso não dá para nós discutir aqui agora, não. É isso, não é, Olofino? Você queria saber isso, não é? Como o espírito fala, como o espírito mece o braço, como o espírito mece a perna. Isso não dá para nós conversar agora, não. Ainda não tem, vamos dizer, elementos suficientes para você compreender. Xoxaiba que é uma operação no nível que vocês chamam consciento e que existem outras operações no nível que vocês chamam incoxiê. O Flávio diz o seguinte, pai Joaquim, você já falou sobre clone, o que não lembro bem. Como o corpo funciona? Veja, como é que o corpo funciona? É através de energia. O que é a atividade xelebal? É medir a quantidade de energias que passam pelo xélebo e vão para determinados órgãos do corpo. O cone é mantido através de energia. É a mesma energia elétrica que vocês têm. É a mesma energia elétrica que vocês têm. O espírito capta no universo e joga no corpo para fazer o corpo funcionar. mas, quando acontecer o cono que eu falei, que os corpos estão lá funcionando, não há espírito para jogar essa energia. Então, essa heresia é mandado por máquinas, que é igual a energia elétrica. É pulmão artificial, é inatificial, é tudo artificial. E o corpo funciona, porque, na verdade, o corpo é artificial. Porque o corpo não é natural, ele é artificial. O senhor está querendo dizer, então, que os clones, os quais o senhor disse que já existem na Terra, são mantidos por aparelhos. Não existe um clone que não seja mantido por aparelhos. O cheiro humano. Animais já existiu. Cheiro humano não existe. Deus não uniu espíritos. Existem doze conos, corpos, que estão se desenvolvendo, na chelo que ansa, estão se desenvolvendo, mas não tem intelectualização, porque não foi juntado o espírito naquele corpo. O Batatinha diz o seguinte, Pai Joaquim, Pai, já ouvi algumas palestras sobre aborto. No ato da formação do feto, o espírito é preparado para descer, ok? No entanto, como fica esse espírito com a quebra deste processo aborto de encarme? Com este processo de encarme? Olha, este chunto, o boto, é um chuto meio complicado para vocês, não para eu. Porque vocês ainda acham que ali estava começando uma vida. e canto que a vida do espírito já vem há milhares de anos. Então, vamos entender isso. Primeiro, o espírito não se pepala depois da concepção. A concepção já é um resultado de uma pepalação. Ou seja, você já tinha decidido com a sua mãe e com o seu pai que a tal época eles iriam fazer o neném e você iria encanar. Agora, se o espírito desce naquele momento ou desce daí a um mês, não interessa. O que interessa é que você é ligado a este corpo. Agora, nós precisamos nos lembrar, Batatinho, que a vida não existe como vida, mas sim como camas. Ou seja, é ações, há ações que você mesmo pede. Então, eu posso dizer para você, todo aboto é camático. Todo aboto é camático. Ou seja, todo aboto é previsto no livro da vida dos pais e do bebê que lhe ia nascer. Alguns são camáticos, vamos dizer assim, por merecimento negativo. Olha, não é bem isso, mas eu vou te dar um exemplo. Você abotou numa vida, nessa vida você precisa ser abotado. isso é carma negativo. Mas também você pode vir pelo carma positivo, uma missão. Você pode pver a sua curta existência até o aboto para que você conta uma missão para aquele pai e para aquela mãe. Para que você exerce uma situação na vida desses dois que servirá de prova para eles. Então, isso é o aboto. Em Ega, em linhas erais, isso é o aboto. Aboto positivo, aboto negativo. Bala, o abotado. Agora, como o abotado vai se sentir? Desculpa, batatinha, eu não tenho bola de cristal. Cada um tem o livre hábito de se sentir do jeito que quiser. então o espírito que está lá dentro pode se revoltar, pode se magoar, pode se satiar e com isso ele não passa na prova dele. Agora, o espírito pode também, a partir do momento que diviva com a realidade de que Deus é a causa primária de todas as coisas, de gelovar de seus adeus, graças a Deus acontecer o que tinha que acontecer. E aí ele diluca espiritualmente falando. Então ficou, Carlos, o aboto é isso. E, a eação do abotado, e, de pai, mãe, de todos que ficam sabendo, é imprevisível, porque é o livre habito do espírito. Ele agradece e diz que havia esquecido de pensar na vida como ação carmática. A Andréia, para Joaquim, pergunta o seguinte, já que passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo, podemos dizer que vivemos duas vidas simultaneamente em espírito? Olha, não, duas vidas simultaneamente não, você vive a mesma vida consciente e inconscientemente. Se você deixasse que você vive duas vidas, você teria que dizer que fora da carne você está livre do ego. mas não está, porque o ego não está no corpo, o ego está no espírito, o ego está na mente de cada um. Então, você, quando chai, você espírito, você inteligência, quando chai do corpo, você leva o seu ego. Então, você continua achando você. Então, não é duas vidas, é uma vida só. mas é vivido em dois panos, no pano consciente e no pano inconsciente. O sono nada mais é do que a vida do espírito encarnado na atividade cerebral, vou colocar esse nome, ou atividade mental inconsciente. Joaquim, voltando um pouquinho ao assunto do aborto, me ocorreu uma pergunta. Esse espírito que está sendo abortado, pode-se dizer que ele também tem um véu do esquecimento, ele não se lembra que talvez tenha pedido para ser abortado, ou isso só ocorre nos encarnados? Mas esse espírito está encarnado. Isso só acontece no encarnado, mas o espírito encarnado é o espírito que tem um ego junto com ele. Esse já tem o ego, porque senão não haveria pova. Se ele já soubesse a resposta, que pova ele ia fazer? Então ele não chapa. Ô, ô, Batatinha, essa história de esquecer que a vida é a ação camática é que complica a vida. Nós esquecemos isso a cada minuto. Isso. na hora que eu chelembar que não existe vida, mas simplesmente carmas em achão, aí a vida fica fácil de ser compreendida. Agora tem que chelembar o que nós estudou ontem. Deus não nos deixa saber a olisa e do karma. Então é saber que tudo o que acontece é karma. E saber é eazir a este karma com fé, confiança, e tega a Deus e amor a Deus e a todos. Este é o chegueiro da vida. Esta é a forma de viver a vida, vamos dizer assim, dentro do padrão espiritual. É você saber que os acontecimentos não existem por xixó, mas eles são a xão camática e saber que você jamais vai compreender por que está passando por aquilo, para que está passando por aquilo, aonde vai dar isso. Mas simplesmente a cada segundo louvá-la a Deus acima de todas as coisas. Há uma pessoa que entrou há pouco, Vitor, ele colocou com total liberdade do Espírito. total liberdade do Espírito no sentido espiritual. Aí eu concordo. Total liberdade do Espírito no sentido material, a partir do momento que nós entendemos que os acontecimentos são a ação camática, não pode acontecer, moço. Porque se o Espírito tivesse liberdade de mudar o seu próprio karma depois de encarnado, é a mesma coisa que você botar o bandido peso dentro de casa. Ele pula as anelas e vai fazer o que quer. A Eliane havia perguntado acima sobre a questão ainda do aborto. Então, a partir do momento da concepção, o Espírito já está encarnado? No mundo espiritual, dois mais dois não dá cato. Antes da concepção, o Espírito já está com a presença do ego, ou seja, o personagem que ele criou para achar a vida, ou seja, a moça do literói. Então, não existe um momento de ega, porque no mundo espiritual não existe egas. Se Deus fizesse uma ega e você descobrisse a ega, você descobriria o segredo do universo. Então, Deus não tem ega fixa. Tudo vale para tudo. Agora, o senhor me complicou, eu não entendi a sua resposta pelo seguinte, aproveitando a pergunta da Eliane, a partir do momento da concepção, o Espírito pode estar encarnado ou não? Não, está encarnado, está encarnado não é de estar na carne, está encarnado é estar se assando o personagem que vai viver. Isso é o Espírito encarnado. não importa se ele está na carne, eu falo dela. O que diz que é Espírito encarnado, cheiro humano, é a humanidade do cheiro, ou seja, é a pejecha de um ego com verdades que liguiam. Isso é humanidade, isso é o Espírito encarnado. Agora, tem muito Espírito que desamoeu e continua cheiro humano, continua encarnado sem carne. Então, o que eu estou respondendo para ela é que tem Espíritos que antes da concepção já estão, já estão por um processo que vocês não vão entender, assando que eles são o ego, assando que eles são o cheiro humano. E existem Espíritos que até pouco antes ou até depois do próprio nascimento ainda não está dominado pelo ego. É isso que eu quero dizer, não há um momento como ego, onde o Espírito passa a ser o personagem, passa a se ver como o personagem, não há ego para isso. O Vitor coloca o seguinte, no momento da concepção, o Espírito ainda tem liberdade. O Espírito tem liberdade a eternidade toda, porque Deus deu livre habito ao Espírito e ninguém pode tirá-lo. Isso é certo. Agora nós precisamos entender qual é a liberdade do Espírito, porque o meu direito acaba onde comece o seu. Então eu não posso ter uma liberdade tão ampla, porque eu não sei onde acaba o meu direito e onde comece o seu. este é o único aspecto que nós precisamos entender. Eu tenho livre habito, mas este meu livre habito tem que ser mais ou menos delisido para que eu não fila o direito do poste. Senão este mundo haveria desequilíbrios e se neste mundo houver desequilíbrios Deus acabou, porque Deus é o equilíbrio. O Vitor complementa liberdade no sentido de ficar preso ao novo corpo. Não, esta liberdade ele não tem, esta liberdade ele teve antes da, vamos dizer assim, como é que fala quando o hipermatojoide entra no ovo, fecundação. Esta liberdade ele teve antes da fecundação quando panesou essa vida. Aí ele diz, olha, eu vou adomexer, o nome que nós podemos dar é isso, eu vou adomexer para o espírito e vou nascer como humano aos outros meses de gravidez. Nesta ola ele vai. Então ele teve sim a liberdade de se juntar o corpo na ola que ele escreveu, mas essa escrita é antes, não pode ser ali durante o acontecimento. Até porque se nós desçasse durante o acontecimento, nenhum espírito encanalia. Eu já disse, o espírito na ola de se juntar no corpo se caga todo de medo, de medo da vida, de enfrentar isso tudo. Assim como nós tínhamos medo da morte, entre aspas. Exatamente. Então se desasse por ele na última hora amalelava e não se juntava no corpo. Este processo não depende do livre-habito do espírito. É um processo que depende do livre-habito do espírito antes, quando ele pogama. Aí depois que ele pogamou, aí pachachê vamos dirigir trabalho dos mentores. O Vitor pede desculpas que ele não concorda. Ele diz que o espírito só está ligado fluidicamente ao corpo. Perfeito. Veja, eu não estou falando em questão de ligar o corpo. Ligar o corpo é fluidicamente. Eu disse ontem, não existe espírito encanado. Existe espírito ligado à carne. É diferente. quando eu falo espírito encanado, eu não estou falando em matéria. Eu estou falando naquele espírito que teve o véu do esquecimento, chove a sua verdadeira personalidade espiritual e que começa a viver a vida através das verdades do personagem que ele queria para viver essa vida. O que vocês chamam de ego. Este é o momento, vamos dizer assim, da encarnação da junção do espírito ao corpo. Junto fluidicamente, vamos dizer, na questão material, sim, eu concordo plenamente com o cheiro. Mas, não é este aspecto que eu estou abordando, porque essa junção do corpo, como eu te disse, existe espírito que acredita que está encarnado e não tem mais corpo. Então, ele está ligado ao que ele chama de corpo que nem existe mais. Então, o que determina se ele é um espírito encarnado, ou seja, um cheiro humano, não é a matéria, mas é a forma como ele achostina. Ou seja, vocês são a inteligência. É a forma como a inteligência se vê. Hoje, vocês são inteligências que se veem como corpo. Isso é isso.